Motes por dengue na nossa região, Bariri, Pederneiras, Lençóis Paulista. Morreu de quê? Morreu de morte morrida, mas não era pra ter morrido. Ah, mas tinha comorbidade, mas tava vivo. A pressão alta sob controle? A pressão não tava mais alta. Diabetes sob controle, aí vem a dengue. A dengue é matadeira. Ana Paula Gonçalves com o Marco Gesiel, diante de uma unidade de pronto atendimento. De que vila vocês estão falando agora, Ana? Aqui na UPA do Geisel, Rodrigo, até a gente veio verificar como é que tá a movimentação, né? Em virtude justamente desse aumento do número de casos de dengue e também de covid. Então, muita gente procurando aí os postos de atendimento de saúde, né? Com sintomas, principalmente os sintomas da dengue. E aí, é claro, a tendência, como ontem nós mostramos, né? O caso lá de Jaú, da Santa Casa, a tendência é aumentar, né? A movimentação nesses locais, justamente por causa do aumento do número de casos também. E infelizmente, Rodrigo, esses dados são alarmantes aí. A nossa região confirmou mais cinco mortes por complicações da dengue. Em Bariri foram dois óbitos confirmados. As vítimas são duas mulheres. A primeira mulher de 52 anos faleceu ontem. Já uma outra vítima, também lá em Bariri, com 21 anos, morreu na última sexta-feira. E em Pederneiras, Rodrigo, outras duas mortes por dengue também foram confirmadas. Um homem com mais de 80 anos, que faleceu no dia 1º de março. E outro de 35, entre 35 e 49 anos, com óbito no dia 3 de março. E em Lençóis Paulista, um óbito, uma morte confirmada em decorrência da dengue de um idoso que não teve aí a idade divulgada. E é claro, né? A gente fica preocupado, todos nós, a população em geral, por conta justamente do aumento do atendimento, do número de atendimento e a busca pelo atendimento de saúde. E a tendência é justamente, né? Esses atendimentos aí ficarem, colapsarem justamente por conta dessas situações de aumento do número de casos e tudo mais. Deixa eu ver se eu converso com algumas pessoas aqui. A senhora veio buscar atendimento aqui na UPA? Tá com algum sintoma parecido com a DEM? Eu tô. A segunda vez que eu tô passando já, mas não saiu nada nos exames ainda. É a segunda vez que sente sintomas e vem procurar o atendimento? Sim. Como é que tá a espera aqui nos atendimentos? Ah, tá terrível. Ontem eu cheguei cinco horas da tarde e saí meia-noite. Cinco da tarde e meia-noite? A meia-noite. Hoje, novamente, veio pra fazer exame? É. Não sei que hora que eu vou sair hoje. A tendência é só piorar, né? Por conta da situação. Só piorar. Como que é o nome da senhora? Simone. Simone de quê? Salvador. Tá certo. Simone, melhoras aí pro seu estado de saúde. Tá aí, portanto, né, Rodrigo? Muita gente vindo buscar o atendimento justamente com os sintomas aí semelhantes, né? O da Deng? Aí, é claro, tem que fazer o exame, tem que fazer o teste rápido. Tudo isso também preocupa, né? Será que vai ter essa quantidade de exames aí pra atender toda a população que vem com algum tipo de sintoma parecido com a Deng? Parecido com a Covid e que, é claro, precisa dessa confirmação? Fica aí esse questionamento. Agora, a gente vai fazer aí um panorama, então, sobre os casos de mortes, né? Que foram confirmados. Os casos e também as mortes que foram confirmadas por complicações da Deng. Além dos óbitos que estão em investigação, Esses dados são do painel de monitoramento da Deng aqui do Governo do Estado de São Paulo. E aqui na região de Bauru, estamos falando da região, são 9.378 casos confirmados de Deng. 13 óbitos confirmados e 11 óbitos aí em investigação. Em primeiro lugar, nesse ranking, está Pederneiras com 1.932 casos confirmados. A Ana Paula Gonçalves, acho que conseguimos recuperar o sinal com a Ana Paula Gonçalves e o Marco Gesell, nossa equipe a partir da unidade de pronto atendimento do Gaisão, aqui na Sem Limites. E pinhocada de gente, como ontem vimos, a unidade de pronto atendimento do Bela Vista, é o retrato lá no Meridota, aqui no Ipiranga, pra tudo quanto é lá do Jussara, aquela unidade que nós temos na Bernardino de Campos. Está do mesmo modelo, na cidade de Botucatu também. Vamos já já apresentar uma reportagem. Na cidade de Botucatu, a necessidade de atender a população, tamanha a demanda, foi preciso criar um centro de hidratação. Não é pro povo ir lá tomar água, tomar soro na veia. Essa menina, combalida desde domingo, falou com a nossa equipe de reportagem, com o Rafael Fidencio e com o Leandro Marques. Já uma morte registrada. E quem não parte, fica. Fica achando que já está quase indo. Conseguimos recuperar o sinal com a Ana, ela estava falando sobre os casos, os números. São eles o importante? Claro que não, mas dão uma dimensão do caos que está se instalando. Você estava falando de pederneiras, Ana. Isso mesmo, Rodrigo, que é a cidade com o maior número de casos aqui na nossa região. Então, pederneiras, já está beirando os 2 mil casos aí confirmados de dengue. 1.932 casos, para ser mais exata, com 6 óbitos confirmados e 1 óbito em investigação. Na sequência, vem a cidade de, o município de Dois Córregos, com 1.672 casos confirmados de dengue. Nenhum óbito confirmado por lá, mas tem 1 óbito que está sendo investigado. Depois, Rodrigo, vem a cidade de Bariri, com 1.410 casos confirmados, 4 óbitos confirmados e 1 óbito em investigação. E Bauru, vem depois aí com 1.141 casos confirmados de dengue, 1 óbito confirmado até agora e 3 óbitos em investigação. Depois, na sequência, Lençóis Paulista, com 343 casos confirmados, 1 óbito confirmado e 2 óbitos aí que agora estão em investigação nesses números, né? Totalizando aqui na região, como eu falei, mais de 9 mil casos, 9.378 casos de dengue com 13 óbitos confirmados e 11 que estão ainda em investigação. Rodrigo, é muita coisa, né? As pessoas precisam aí, é claro, se cuidar bastante para que não ocorra o que é possível acontecer, que justamente muita gente procurando atendimento médico e aí começa a entrar em colapso, demora no atendimento, faltar material para realizar esse atendimento, uma situação que realmente começa a preocupar bastante e também até por conta de agora, né? Começar as chuvas aí e haver o aumento também dos focos do mosquito da dengue, Rodrigo. Eita, chega da gastura ver a imagem do danado socando o pistolinho, que é lá, é que nem uma aguia de uma seringa. Ele carga, chupa e depois parte. E nessa dele se alimentar, nós tomamos na tanga, 9 mil e tralalá. É o número, é a senhora. Eu estou aqui com a cabeça, o pescoço não suporta o peso da purunga, febre, calafrio, dor no corpo, parece que tomei uma sova de taquara. Olha aí, respirar dói. Comer, Rodrigo, eu não estou conseguindo. Empapuça, enjoa. E é nessa hora, se você não procurar auxílio de gringola, e vai para sete parmos de fundura, vai ocupar carneira. Será que nós vamos ter que engigir? Engigir que fala, né, Contreira? Dos coveiros que façam os cavucados sem parar, como nós tivemos que? Nos cemitérios da rede. E nós estamos com essa epidemia e casos galopantes, não em número, em gravidade de Covid. Uma criança morreu na cidade de Marília e por causa de Covid. Ainda mata? Mata!